Achei o danadinho, deu até um rolê lá até. Oi, sou o Thiago Reis, é o Thiago Paula. Ultimamente eu ando meio churrosinho, hein? Pronto. Comecei a usar minhas coisas, tá ligado? Que fica guardada lá no guarda-roupa, né? Fico usando os que ficam usados demais e não uso os novos. Agora não, agora o pai tá bem trajadinho. É o seguinte, molecada. Hoje eu resolvi presentear a Pérola Reis com um mega presente incrível, tá ligadinho? Eu já tinha comprado esse presente pra ela. Eu até comentei assim, ela ficou meio ansiosa. Infelizmente deu um problema e esse presente não veio, molecada. Ele até vai chegar, mas vai demorar pra chegar. Que pena. Então eu resolvi fazer o quê? Eu vou antecipar esse presente e também vou aproveitar para me presentear. Ou seja, Teco, esse presente que eu vou comprar agora, eu vou dar pra ela. Mas quando chegar o outro, ela pega o novo e eu pego esse aqui dela. É meu, né? Entendeu? Tá esperto, ou seja, eu e ela vai ter brinquedo pra poder brincar com o mesmo brinquedo e trata-se de um Overboard, molecada. Pra quem não sabe o que é um Overboard, isso aqui é um Overboard. Ai, meu pé já tá doendo, mano. Vocês viram aí? É bem bacana, é bem bonito. Agora vamos fechar aqui o carango da... Porque hoje não é Itaco, o carro da Tamires, né, Teco? E eu vou aproveitar também que o Itaco vai sair hoje pra comprar a última peça que falta da Titã 150, né, Teco? Aleluia. O que que falta? Caburador. Caburador, mano. Vamos no caburador da estrada, tá ligado? Porque a gente tá colocando um motorzão. E aí eu vou colocar o caburador de estrada pro bagulho, tá ligado? Cachavus, então deixa o like, se inscreve, bora fazer a bagunça. Halloween, molecada. A gente veio na Re-Hab daqui, olha aí, Teco, olha aquilo ali. Olha assim. Mano, tem muita coisa em Halloween, tá ligado? Então eu comprei duas coisas aqui pra gente fazer uma arte, pra gente assustar uma galera aí, tá ligado? E achei o Overboard aqui, mas o Overboard muito caro. Vamos tentar achar o mais barato. O nacional. Bom, a gente parou um pouquinho rapidinho pra aproveitar pra ver o que é. A coleção nova que tá tendo aqui, né? Onde a gente mora tem Zara aqui, eu gosto bastante da roupa da Zara, porque é uma marca boa. E eu aproveitar e vou comprar um chinelinho, ó. Olha o valor do chinelinho, Teco. Quanto? Dizentos. Dizentos. Claro. Segura. Esse aqui é nosso. Vou aproveitar também pra ver as calças. Tipo essa aqui, ó. Mais rasgada assim, tá ligado? Aproveitar, né? Estamos no shopping, aproveitar. É, molecada, a missão falha. Ainda bem que deu pra aproveitar que eu consegui comprar o chinelo que eu queria. Comprei algumas coisas de Halloween. Estou bolando alguns vídeos aqui pro Halloween, porque, né, outubro, mês do meu aniversário, mês de Halloween, mês de fazer bagunça, o que mais que era mês de YouTube que eu falei ontem? Nossa, mês de YouTube também tem uma coisa muito especial. Dia das Crianças, Nossa Senhora. Mas era alguma outra coisa que eu tinha que falar que era importante, eu esqueci. É, então não era tão importante. Enfim, tamo com o carro da esposa hoje no toque. Bora, Teco. Bora que a gente tem que achar... Tem que achar esse Overboard hoje de qualquer jeito. Vamos achar. Não, a Perola vai... Nossa, vai ter um treco. Bom, galera, do nada, já estamos em Cambé, rapaziadinha. Vamos pra Cambé, porque igual eu falei, preciso mexer no motor da Titan 150, tá pronto. Vou filmar pra vocês tudo, como que ficou montadinha. E aí a gente vai montar, fazer funcionar. Enquanto isso, eu vim pra Cambé, porque não achamos Overboard. Que pena. Aqui vai ter que ter. Vai ter que ter, galera. O Teco vai caçar pra mim, ele vai estar em um lugar, ver se tem. Enquanto isso, eu vou ficar mexendo ali na Titan 150, tá bom? Se ele achar ali, compra, traz pra mim. E a gente vai correndo pra entregar o papel, olha esse presente. Mega surpresa aí, tá ligado? Comprado assim, de última hora. Vai ter dois agora, né? Um pra mim e um pra ela brincar. Vambora. Bom, galera, tivemos que sair de Cambé. Não de Cambé também. Fiz umas 50 ligação pra poder achar esse Overboard. Olha a vagon aqui, ó. Pra mim e pra ele. Ah! Olha que belezinha. Galera, a gente vai ter um camelô de Londrina, tá ligado? Que é bem grande. Vamos rolar agora rapidinho, Teco. Você me espera aqui? Vamos rolar rapidão, hein? Vou pegar esse Overboard e já vem correndo. Achei o danadinho. Deu até um rolê lá, Teco. Coloridinho. Coloridão. Então, basicamente, esse aqui vai ficar pra mim quando chegar o da Pérola, que é todo cor de unicórnio, tá ligado? Que vai chegar ainda, né? Que não tem mais como eu cancelar. E aí vai ficar isso aqui pra mim, porque daí eu consigo brincar com ela, entendeu? Tá funcionando certinho. Tá, tá funcionando certinho. Tem garantia de três meses. E é isso, molecada. Comprei. Vamos entregar pra ela hoje. Porque, mano... Ela tá esperando por um tempo. Eu já queria comprar um pra mim, pra eu e ela brincar. Aí eu pedi pela internet. Eu falei... Quer saber? Vamos antecipar pra ela. Porque daí ela brinca agora, né? Pra mim não vai fazer diferença nenhuma, mas pra ela vai. E a hora que chegar o dela, ela pega pra ela o dela mesmo. Ó, ó a minha antiga loja, Teco. É mesmo. Tá que partes era ali, moleque. Cadá o Carlinho? O Marcelo acho que mudou, né? Não é mais ali. Exaltou o Carlinho. É. Enfim, vamos pra casa agora. Na verdade, eu vou comprar mais uma coisa agora. Devia ter colocado... Eu vou colocar isso no outro vídeo, hein, Teco. No da moto, né? É, ué. Né? Vai ter uma continuaçãozinha lá então, tá bom? Bora. Vamos pra casa, que eu quero ver a reação da Pérola. No dia seguinte... Pô, molecada, já amanheceu e olha só com quem que eu tô no pé. Galera, é o seguinte, eu cheguei ontem, não tinha bateria nenhuma. Eu coloquei pra carregar, não quis ligar. Então eu falei, é o seguinte, vamos esperar, deixa eu carregar bastante. Pra gente, né, fazer a entrega e ela poder andar, né, amor? Tamiris não viu ainda, eu vou deixar aqui. Deixa eu ver, deixa eu mostrar. Ó que louco. Vê como as crianças estão pegando isso. A Pérola prendeu em dois minutos. E é o seguinte, amor, esse aqui vai ficar pra mim, entendeu? E o que vai chegar ainda, que é muito mais bonito que esse, fica pra ela. Que é o rosa. Que é o rosa. Mas até então ela não sabe que o rosa ainda vai vir. Meio que esse aqui é o novo dela, entendeu? Então vai ser duas surpresas em uma. Então, ó, vamos buscar ela na escola. A gente vamos almoçar. Que hoje a Luzinha não veio pra fazer a comida. Vamos almoçar e aí quando a gente chegar eu entrego o presente pra ela. Pode ser? Então bora, galera. Ó, bem bonito, não mostrei ainda. Aí, ó. Acende a luz, brilha, faz bagulho louco. É bonito. É melhor você falar pra ela que isso ia ser. Só, só deixa. Deixa rolar. A hora que chegar o outro ela vai... Criança é de boa gabelar. Chegou ela vai olhar. Quero esse, pai. Certeza. Escuta o que eu tô falando. Escuta aqui a técnica do pai. Vambora. Bom, galera, seguinte, a gente chegou em casa. Tá preparado aí, filha? Ô, pai, vamos logo. Tu deu nó no cabelo, parça. Mas foi sem querer. Vixe, pai. Então tá, ó. Eu ouvi um barulhinho. É, você não ouviu nada. Deixa que eu... Ouvi, sim. Você vai entrar, tá? Quero que você entre aqui. Você abre a porta e entra. É agora, galera. Ela vai entrar. E eu vou estar em cima do Overbird. Vamos ver a carinha dela. Ah, esse aqui é tão gostoso, mano. Tô carregando esse outro dela aqui também, ó. Ah, olha aqui. Que beleza, ó. Essa aqui é vir aqui pegar uma água, ó. Você vem aqui, tá ligado? Pega uma água. Você não quer aqui, ó. Vem aqui. Abra a geladeira. Pega um chocolate. Aqui é um chocolatinho. Olha. Olha, rapaz. Não é que tinha um chocolatinho aqui, ó. Hum. Mas cadê outra, menina? Olha o Johnny. Oi, Johnny. Olha lá. Oi. Ha, ha. Oh. Esse é seu, né? Talvez. Oh. Quer isso? Você vai inventar? Deixa eu arrumar essa calça. Gostou? É meu e seu. Obrigada. E você não comer ainda, deixa eu falar. Não, não importa. Cuida ela. Ela sai, mas ainda vai embora. Calma. Faz tempo? Faz. Ai, vai, overboard. Ah, tem que pôr o outro de uma vez. Ai. Ih, não lembra mais como é que anda? Você é essa, Lauro? Eu não sei andar nisso, gente. Não faço ideia. Ai, minha bunda. Dá a mão pro pai aqui. Só, tua mãe. Ó. Lembra que é o pé que mexe, né? Pé pra frente, pra trás. Coloca o pé mais certinho aí. Arruma o pé. Mais pulado. Mais pulado. Ó, seguinte. Um pé aqui. Outro aqui. Vem. Vai junto, junto com o papai. Junto com o papai. Pra frente, virou. Entendeu? Deixa eu tentar dar casinha agora. Vai. Pê, dois pés. Isso. Pra frente, pra trás agora. Para, freia. Pra trás ele freia. Ela esqueceu, ela andava bem. É, tudo é questão de prática. É, tudo é questão, peto. Vira o pé pra cá. Ele vira, ó. Ó. Virou o pézinho pra cá. Segurou o pézinho. Solta a mão do pai. Ó. Segurou o pé tracionado. Ele vai voltar 360. Você volta, pô. Vamos lá. Não, não, não. Pra trás agora. Ó, olha aqui o pé. O movimento do pé, ó. Você só levanta um pé. E aperta o outro. Que daí ele vira. Isso. Isso. Agora vem reto. Se for cair, cai com a mão no chão. É. Bom jeito de novo, hein. Mas vai virar rápido. Não vai, ué. É treino? Não vai. Pra trás, pra trás. Pisa pra trás. É só pisar com o pézinho freia. Girou. Pisar com o paconhar pra trás. Pisar com o paconhar pra trás. Pisa pra trás com o paconhar. Como assim? Pra ele parar. Joga. Vai, pisa pra trás. Como assim, Pedro? Assim, o pé não tá aqui. Olha aqui. Você vai fazer isso aqui com o pé, ó. Dobra o pé pra trás. Dobra o pé pra trás. É muita emoção, amor. Um dia só. Espera. Ó, virou. Calma. Não me empurra. Não, não tem esse negócio de nenhum. Bom, enfim, filha. Ainda tem um outro que tá chegando. Depois você... Esse aqui é do papai. Depois você pode escolher qual você vai querer. Se você vai querer esse, você vai querer o outro. Ah, vai querer um tempo pra chegar. Será? Porque deu tanto esse... Todo rol. Deu rolê, sim. E seu pai gostou tanto que comprou o preço. Comprei, esse vai ficar pra mim. É bom, é gostoso. Ai, não deu muita coisa aqui. Enfim, molecada. Tá aí, presente entregue. Então, foi difícil de achar, viu, filha? Peguei, gente. Foi difícil de achar, de verdade. Mas enquanto isso, a galera tá maluca tentando descobrir qual é o meu carro novo. Molecada, que carro será que eu coloquei ali dentro? Ó o Teco. Teco! Que carro será que tá ali dentro, hein, Teco? Bom, é o seguinte. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Se você gostou desse mega presente, comenta aqui se você sabe andar de overboard, se você já andou, se você tem vontade de ter um. Porque, mano, é um brinquedo legal, viu? Não importa a idade daquilo ali. É bacaninha aquilo ali. É de verdade. É muito da hora. Fechou? É isso, eu vim no Ness. Muito obrigado. Valeu e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho